Opa, cheguei de peito aberto, coração a cheio de alegria e hoje é quinta-feira, hein? Nós vamos falar do basquetebol, já que o Franca Basquete está na segunda fase do Campeonato Paulista, vai jogar no sábado à tarde lá na grande São Paulo contra o Osasco, hein? Vamos destacar a final do Campeonato de Veteranos lá do Jardim Paulistano, vamos falar da rodada também do Campeonato Varziano, em que já é a segunda rodada, nessa segunda fase está pegando fogo, tem time, se perder vai ficar fora aí da próxima fase do Campeonato Varziano, edição 2017, organização e da Prefeitura. Nós vamos para o intervalo, já já estaremos de volta. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a casa do Fiat. 30 anos de mercado com atendimento especializado. Na casa do Fiat, você encontra peças, latarias e acessórios. O maior estoque de peças Fiat é na casa do Fiat. Entrega rápida em toda a cidade. Ligue 3708 0700. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a casa do Fiat. Compartilhar. Tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos. Governo de Franca. Compartilhar e avançar. Fiat. 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 Opa, legal! Estamos de volta aqui com o Franca Esportes. E olha só, você não pode deixar de colaborar com o Hospital do Câncer. E sabe como você colabora com o Hospital do Câncer? Comprando o certificado do Hiper Saúde. Além de você mudar a sua vida, você está colaborando com o Hospital do Câncer. E esse final de semana, olha, é uma casa no valor de 200 mil reais. Tem mais 200 mil reais para você comprar um carro, mobiliar a casa. Tem mais 10 mil, 20 mil e 30 mil. Então, é um grande prêmio esse final de semana aí do certificado do Hiper Saúde, hein? Mauricinho já distribuiu na cidade inteira e também na região. É só você comprar e mudar a sua vida a partir de domingo, hein? Mas vamos destacar o futebol feminino. É, o futebol feminino de Franca, que está sendo apoiado aí pelo prefeito Gilson de Souza, pela FEAC e também pela divisão de esportes, vai disputar a Copa Ouro. Nós estamos com a Silvia Roncari, que fala conosco em relação à participação de Franca nessa Copa. Olha, Marcos, nós treinamos fora, em São Paulo, contra a equipe Tiger. E o próximo jogo de Franca é aqui no Lanchão, é aqui em Franca, né? Dia 14, às 15 horas. O local ainda não foi definido, Marcos. O Internacional, o Lanchão, a gente ainda não tem um local específico. O campeonato, esse torneio é sub-20, né? Sub-20. Ele é compreendido entre meninos de 15 a 20 anos aqui da cidade. E qual que é a importância dessa competição para as garotas aqui de Franca? Olha, veja bem, nós estamos, dentro do trabalho que tem sido realizado este ano, nós estamos trabalhando com todas as categorias, desde a iniciação. Então, esse campeonato vem firmar o nosso compromisso e motivar, ao mesmo tempo, as meninas das categorias inferiores para poder suprir mais tarde a equipe principal. Agora, a equipe está recebendo apoio por parte da FEAC? Sim. Algumas das meninas, a maior parte delas, elas têm o Bolsa Atleta, também a FEAC tem a despesa com federação, com arbitragem, policiamento, ambulância, tudo. Além de uniforme, né? E essa Bolsa Atleta. Muito bem. Está aí, portanto, a participação da Silvia, né? Que é a responsável pelo futebol feminino aqui na cidade de Franca, ao lado da Poti, né? Que é a preparadora física. Tem também o Eduardo, né? Que é o treinador de goleiros. Tem ainda a Brenda, é a própria Thelma, que trabalham, né? Com o futebol feminino aqui na cidade de Franca. Destaque também fica aí para a Associação Atlética Francana, a veterana que montou a sua escolinha de futebol. Na próxima semana, nós vamos trazer o professor Edilson, né? Oliveira, que é o responsável por essa escolinha, de 4 a 15 anos. Os treinamentos serão ali no Nio Chico, na rua Simão Caleiro. Portanto, uma boa chance aí para você colocar o seu filho, né? Para praticar esporte, jogar futebol. E começando na Francana, que é o mais importante, né? Nós vamos para o intervalo. Já já destaque para o basquetebol. E também para falar da final do Campeonato de Chacrobol lá do Jardim Paulistano. Nacional Contabilidade. Fazemos abertura e encerramento de empresas, imposto de renda pessoa física e jurídica e contabilidade em geral. Nacional Contabilidade está há mais de 20 anos no mercado. Profissionais qualificados para oferecer o melhor atendimento. Nacional Contabilidade. Rua Jonas Alcântara Vilhena, 535, Prolongamento Vila Duque de Caxias. Franca, telefone 16-3722-4471. WhatsApp 16-99214-8822. Nacional Contabilidade. Casa do Piso. Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos. E um estoque de 100 mil metros. Atende Franca e toda a região. Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões. Piso Extra a partir de R$ 9,99. Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3296, 3722-0010. Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5730, Vila Real, 3701-2088. Casa do Piso. Compartilhar. Tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos. Governo de Franca. Compartilhar e avançar. Muito bem, estamos de volta aqui com o Franca Esportes. Em nome da Escol, a cerveja que desce redondo. Todo mundo tomando Escol, hein? Tá chegando o final de semana. Na outra semana tem feriado prolongado. Todo mundo tomando Escol, a cerveja que desce redondo, hein? Um abraço lá para o Luciano Baiano, também para o Toninho Rizate, enfim, para todos os funcionários da Escol, né? Porque se não são os funcionários para distribuir a cerveja, você não toma no bar. Faça como eu, o Marcelinho Facuri, que vai lá no bar da Careta. O pessoal passa lá também no bar do Fabrício, do Danilo ali, na Francisco Marques, hein? Francisco Marques, não. Aquela rua que passa no Allan Kardec, né? Portanto, aí, esses dois bares fantásticos ali, hein? Mas vamos destacar o Campeonato Varziano. Rodada definida. Olha só, sábado à tarde, Ipiranga e Roma, hein? Jogaço de bola lá no campo do Brasilândia. Vai ser pequeno o Brasilândia para essa partida entre o Azulão do Jardim Seminário e o Roma, lá o Laranjinha, lá no Parque Vicente Leporace. No domingo, três jogos lá no Parque Vicente Leporace. Tem o jogo do Leporace contra a equipe do Aeroporto. No Brasilândia tem Coyotes e Paulistano. E lá no Internacional, o Planalto vai enfrentar a equipe do Vila-Tchão. Outro grande jogo também para você, hein? Tivemos reunião ontem lá na FEAC, né? Reunião da JDD, Junta Disciplinar Desportiva. Infelizmente, o pessoal não apareceu. São equipes que estavam praticamente fora do campeonato. Já não estão participando dessa segunda fase. Mas eles vão ter que votar aí para o Banco do Real para defender os seus jogadores. Senão eles ficarão suspensos, né? Até esse julgamento. E tem alguns jogadores também que estão nessa segunda fase. que os representantes não foram à reunião. Também estão fora da próxima rodada do Campeonato Varziano. Vamos destacar a final do Campeonato de Chacrobal, lá do Jardim Paulistano. O campeonato foi social. Vocês se lembram, né? Nós trouxemos aqui o Caetano. Ele que é o responsável pelo campo do Paulistano. Pessoal, descrição foi de cesta básica. Olha só. Foram mais de 50 cestas básicas que foram distribuídas para a população carente. E agora o campeonato está chegando nessa final a 1h30. Tem a disputa aí do terceiro lugar entre Leporaça e Planalto. E depois a grande final aí envolvendo a equipe do Trenque Bomba contra a equipe do Panorama. Do Trenque Bomba tem aí o Samuca. Pão de bola ele fala dessa grande final. É, vai ser uma grande final. Um jogo bom lá, né? Às 4h vai ser. Enquanto com a presença do povo lá, que vai ser um jogo bom entre vários amigos lá. Vai ser legal. E quem são os seus companheiros de equipe do Trenque Bomba? Tá lá, tá nós. Tá eu, tá o Alex, tá o Ledinho, tá o Richão. Tá o goleiro André e o Ricardo. E vários outros que a gente vai esquecendo no momento. Tá o Marcelo Beissudo. E aí a turma nossa lá. O campeonato foi bom, né? O campeonato foi bom. O campeonato bem disputado, legal. Uma turma boa. Muito bem, obrigado Samuca. Sucesso aí nessa grande final deste sábado da tarde lá no Jardim Paulistano, hein? Mas destaque aqui fica pro basquetebol, Franca Basquete, que joga neste sábado da tarde lá em São Paulo contra a equipe do Osasco. É o primeiro jogo dessa segunda fase, playoffs finais, né? Do campeonato paulista de basquetebol. O técnico Elinho não poderá contar aí com o jogador Alexei, que está contundido, torceu o tornozelo e, portanto, já foi vetado pelo departamento médico. E nós estamos encerrando o Franca Esportes nesta quinta-feira. É pra... sabe pra quem? Pro Mercadão de Franca, hein? Tá chegando a hora da inauguração. É no dia 28 de novembro a inauguração. No aniversário de Franca, ó, você vai acordar cedo e as lojas, né, estarão abertas. E ainda é espaço pra você alugar um box lá no Mercadão de Franca e se tornar um comerciante de sucesso, hein? Tá bom? Estamos indo embora. Queira abraço! Boa noite, Franca! Compartilhar. Tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor pra sua casa e pro mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos, nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades pra todos. Governo de Franca. Compartilhar e avançar.